Olá, em uma semana em que a gente vê a colheita avançar aqui no sul de Minas, mais de 40% de todo o parque cafeiro no cinturão do Arábica, cerca de 500 municípios já encerraram as suas colheitas. Isso porque há uma diminuição muito grande do número de grãos que estavam previstos para ser colhidos. Isso, claro, afeta o rendimento dos produtores que já previam, sim, uma quebra, mas não deste tamanho. O 4.5 fechou a semana em R$ 1.300,00 em Guaxupé, R$ 1.310,00 em Poços de Caldas, R$ 1.325,00 em Varginha. Tipo 6, Bebida Dura, Bica Corrida, fechou em Guaxupé a R$ 1.355,00 em Poços, R$ 1.325,00 em Varginha, R$ 1.350,00 em Varginha. Preços esses praticados nos armazéns das três maiores cooperativas aqui do sul de Minas, porque esses armazéns dão garantias para o produtor, ou seja, ele coloca a sua saca, a sua safra lá e fica tranquilo para quando ele quiser comercializar. Há, no momento, uma comercialização mais intensa. Os produtores começam a vender as suas produções porque estão com compromissos junto aos bancos e instituições financeiras e precisam saudar. Há uma preocupação nesse momento também, como a gente vai ver aí, como o seu Wilson, que é produtor de café e também é técnico agrícola, porque já estão aparecendo os primeiros botõezinhos em pés de cafés que ainda não foram colhidos. Isso é uma preocupação não desta, mas da próxima safra, né? Que se colher esse café, não tem florado. É isso que o seu Wilson explica para a gente. A gente está vendo aqui, seu Wilson, que tem, inclusive, uns botõezinhos aqui nesse pé que ainda não foi colhido. É, já está abrindo, já está botuando o café aí para a próxima produção. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, se der uma chuva agora, vai abrir florada. Se não foi colhido ainda, na hora de fazer essa colheita aqui, nós vamos colher essa produção aqui, mais a produção do ano que vem. Ou seja, a flor vai embora? A flor vai embora. Por isso não dá para colocar a máquina? Não dá para colocar. Nossa senhora! A flor vai embora.